Oi, meu nome é Luiz, sou estudante de farmácia aqui da FCF USP, sou brasileiro, e eu acabei de voltar no meu intercâmbio da França. Esse intercâmbio durou seis meses, foi de aproveitamento de estudos, e eu escolhi fazer ele porque eu queria expandir meus horizontes, me encontrar dentro da farmácia, e eu acho que essa oportunidade de sair do país poderia me ajudar bastante. Eu tive impressões muito positivas da França no geral, os franceses são abertos, são muito solícitos, mas claro, não são que nem os brasileiros, então a gente precisa se esforçar um pouquinho para conhecer eles. Com relação à cultura, é uma cultura muito rica, ela é bem famosa no Brasil, mas é diferente quando você está lá, e academicamente é parecido com o Brasil, os professores são muito didáticos, mas eles são mais conteudistas, então a gente tem que estudar bastante e decorar muito conteúdo. O francês não foi uma dificuldade muito grande, porque eu já falava antes de ir, mas eu demorei aí um ou dois meses para me acostumar bem com a língua e conseguir aproveitar as aulas e conversar com as pessoas. Se você quiser ir para a França, eu recomendo primeiramente falar francês, que é o principal, eles não gostam muito que você fale inglês, mas eles até tentam te entender. Mas, acima de tudo, ir com a mente aberta para você conhecer novas coisas e realmente expandir os seus horizontes. Para mim, fazer intercâmbio é se tornar uma pessoa diferente, evoluir, e eu acredito que essa experiência mudou muito a minha vida acadêmica, principalmente porque eu descobri lá um domínio, uma área que me interessa bastante, educação terapêutica, e atualmente eu estou fazendo meu TCC sobre isso, espero seguir aí nessa área. Obrigado. Obrigado.